Por aqui! É verdade, vim dar um passeio! Também eu! Oh! Olha! Um bichinho de conta! De conta! Um bichinho de conta! Aqueles com nós do camos e eles ficam redondinhos! Ah, parece tão fofinho! Mas espera! Até podemos cantar a canção! Bom, bom! Debaixo da terra Mora um bichinho De corpo cinzento Muito redondinho Tem medo do sol Tem medo de andar Bichinho de conta Não sabe contar Pumino do amizinho! Ele não acorda! Bichinho de conta! Ah, calma! Eu sou um velhinho, monstrinho Já não tenho respeito por ninguém Estas jovens Já não posso dormir na cesta Ups!